Fala, meus queridos! Voltei pra mais uma livezinha. Fazia tempo que eu não vinha, né? Tá com um tempinho, eu acho. E... Voltei, né? Voltei pra dar mais umas jogatinasinhas. Espero estar trazendo vídeo todo dia, né? Eu espero. Deixa eu colocar logo aqui, enquanto a gente... Eu vou configurando aqui algumas coisas. Aquela velha... Ah, de novo, vou botar as colheres das cegas, porque botar alternado demora muito. Eu não tô afim de demorar, não. O negócio é jogar. O que é jogar? Importante é jogar. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá saindo tudo ok, né? Aqui da outra vez deu problema. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Vamos ver... Olha, parece que... Parece que foi, hein? Deixa eu ver... Opa! Foi! Só ver aqui o áudio se tá ok. É... Pronto! Tá tudo ok. Vamos lá. E aí? Finalzinho de semana é bom. Vamos dar aquela velha animadazinha aqui. Vamos ver se esse som de track do tweet já tá melhorzinho, cara. Porque da outra vez que eu coloquei não tava muito bom, não. Tomara que ele esteja melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui nos campeões que eu tenho. Eu tô com 3.900. Eu não sei qual o campeão que eu compro. Tem muito campeão bom aqui, velho. Deixa eu ver. 3.900. Com 3.900. Deixa eu ver o que que dá pra comprar. Olha, olha. Dá pra comprar Volibia. Chivana. Ah, não tá por preço não. Então, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Dá pra lançamento não. Por preço. E aí. Pronto. Pronto. Dá pra começar de baixo pra cima. Vamos ver. Ó, tem pra comprar o Awee. Que sim, GD Ryzen. Kale. Pop S. N. X-A-O. Trindon. Ó, o Nassus é bom. Você tem que saber jogar muito bem com ele. Mordekaiser também tá muito barato. Jax. Hum, queria dar mais uma olhadinha. Ah, vamos juntar. A gente junta depois. Junta mais depois. A gente junta mais. E ver como é que fica. Ah, cancelaram? Ah, só dá pra se comprar esse 3.150, velho. Ó, não tem... Tem alguns que são bons, né? Catarina. Cassadinha. Não, nunca eu joguei de Cassadinha. Não sei nem pra onde é que vai. Temos Galio. Kork. Blitz. Akali. Ela é muito forte, só que eu não sei jogar com ela. Tem que ter dedos. Ah, é só. Né? Os outros agora só de 4.800. Os mais ou menos. Eu tô, eu tô, eu tô seriamente pensando em comprar... pra cadê ele chover aqui tá aqui eu sei que tá aqui é tô pensando em comprar o silas famoso silas se lascou-se ué olha ele é irmã da nico a dança é igual é deixa eu ver o que eles tem a musiquinha rodando de fundo tá muito alto opa foi isso espero que o volume não esteja muito alto diminui bastante aqui o top jogo e a não vai não queria descer não velho não queria descer um pouco chato e aí não de quem tem essa mira né aí para testar essa mira pode poder pode né mas tem zaya que foi que eu não ganhei aqui ó eu não ganhei com zaya miss fortune lux eu não sei se eu vou de miss fortune é indeciso velho complicou em complicou onde zaya é isso mesmo design é bom independente da compra ela é boa o cliente que zinho dela velho muito massa skin dela é muito massa mesmo e aí o que bíblio embarra que o pouquinho o estado tem para vocês em deixa eu ver aqui mas tá oi 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 Ah, tá baixinho. Não tá aqui no 20, talvez no 20 seja bom. Deixa eu ver aqui um pouco. É, tá ok. Tá ok, hein? Tá muito alto. Se tiver muito alto, vocês avisem aí no chat que eu coloco aqui, pra ficar bonzinho pra vocês. Olha o tipo dele só forte aí. Ó, Morgana baixou o saco. Tem Jinx, né? É rápida. Vou ter que tomar muito cuidado. Principalmente com o Edela. Os jungles, eu não... Acho que o Kha'Zix ganha no early, né? Mas Mastery no late carrega. Os tops. Top. Quem é meu top? É Nautilus ou Karma. Nunca vi Karma. Então Karma deve ser mid. Karma mid contra... Zeck. O cara que estranho. Muito estranho. Ou é Nautilus e Laoi. E Karma zack, né? Ou vai ser Nautilus e contra Karma e Laoi. Acho que tá muito estranho. Esse jogo aí. Tá louco. Faz nem sentido isso. Não... Não sei. Entre Nautilus e Laoi. Acho que Nautilus ganha porque ele é muito tanque. Ele tá de... Ó. Tá de pós-choque. Né? Ô, Nautilus suporte. Ah não. É Kha'Zix top. Kha'Zix é top. Agora que eu toquei. Cara. Cara, como eu me passei agora. Kha'Zix top. Faz todo sentido. Kha'Zix top. Né? E Nautilus suporte. E Karma mid. Desvendado o mistério. Das loucuras desse meu time. Vamos ver aqui. O que é que nós estamos esquecendo? Deixa eu ver aqui se nós estamos esquecendo de alguma coisa. Ué. 2 segundos para a liberação das tropas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha. É o E. Não. Primeiro o E. Opa. A sequência é E. W. Mas como não tem E. Opa. O W. Vamos upar o W. Jango já tá aqui. Vamos ajudar ele aqui. Vai ser pra que desceram. Pô. Pô. É cara. Não acredito que não entrou a partida ainda. É sério isso? Caramba cara. É sério isso? Deixa eu dar uma olhada aqui porque que não entrou. Aí. Foi mal galera. Eu não tinha visto. Que vocês não estavam vendo. Sabe. 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 Mas agora acho que já deu. Acredito que já tenha resolvido. Cara. Eu me confundo muito com essa parada. Não. Destruindo Blabs. Devia ser automático. Mas enfim né. Vamos lá. Sai do meio. Sai do meio querido. Vamos zoar ela. Vamos zoar ela. Vamos zoar ela. O negócio é zoar ela também. Essa campi nossa vai ser boa viu. Eu não tava botando muita fé na que eu não. Mais um Naut velho. Um Naut. A parada é diferente. A parada é mais. É mais alegre. Deixa ele. Eita. Oi. Vem querida. Vamos encher o saco dela. Vamos encher o saco dela. Sorry. Eu não tinha visto que você ia fazer aquilo. Eu juro a você que eu não tinha visto. Vamos lá. Eu sei que eu fiz besteira. Era pra ter ocupado o E né. Mas. Por enquanto não vai fazer essa parada de troca aí. Não vai fazer tanta diferença. Ou vai. Ou vai. Ou vai. Foi. Caramba. Não deram ignite? Foi isso? Acho que deram. Acho que deram. Porque não surtiu efeito. Vou curar. Não surtiu efeito. Cura. Olha lá. Sai Morgana. Vai encher o saco de outra. Vai. 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 Agora vamos começar a conversar. Vamos dar só uma recuada né. Porque elas estão com diferença de Ninho. Deixa eu ver quanto é que ta o farm. Aumentar 9 a 15, hein rapaz? Tá farmando... Mentira, mentira 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 O ruim de ter uma Morgana É isso Muito complicado Deixa eu ver o que a gente pode fazer Nada não Hum E daí? Eu mereço Todas as mulheres querem o Hakan Como se fossem da conta do pecado Ela já pegou 2 kills Ah não, quem pegou foi a Morgana Ainda bem Ainda bem, viu Ela tava preocupada Estava meio que preocupada Normal Nautilus é um build Ainda bem Nautilus é um build Vamos voltar mais forte agora Então voltamos a ficar preocupados É isso mesmo É isso mesmo Deixa eu ver aqui Mas pelo menos a gente tá ganhando farm né Pelo menos o lado positivo Tem que tomar muito cuidado Com esse E Com esse E dela Eu sabia que ia me dar Que ia me fazer raiva Nem na hora que ela chegou Uma previsível Um inimigo foi eliminada Um aliado inteira Previsível Que desceram O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Aí você me complica, né? Sai, 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 sai. Ai, querido, faz isso não. Agora me matou, me matou. Me matou, pegou. Ai, boa. Caramba, velho, os meninos me salvaram. Os meninos me salvaram muito, velho. Nada bem que ela não tem útil, se ela tivesse útil ali, compensava mais. Putar em mim e mataram. Complicou, velho. O invocador saiu do jogo. Quem é Brasil 7? Ixi, já masterei. Falar com as pessoas me deixa com vontade de esfaquear. Por que aquele do rage kit? Então eu faço isso. Corta aí, obrigado. Troll e rage no chat. Pô, o cara não falou nada. Só falou, deixa eu ver aqui. Dola, ganda, urina. Corta aí, obrigado. Troll e rage no chat. Não entendi, não. O cara ficou calado, será que ele tá multado no meio, por isso que eu não vi? Ele ou o cara tá mentindo? Não estou isso aí. Tava difícil com todo mundo, agora que tava com menos um, tem que ser uma delícia. E aí, arrisca pegá-la, vai, vai. Toma, eu já sabia que te pegava. Não faz isso, nós não vamos tancar ela. Nós não vamos tancar ela. Sai, querido. Sai, querido. Sai, querido. Deixa, deixa vim, deixa vim, velho. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Se tu acertar, nós matas. Se tu acertar, tá bom, dá o grau. Ela tá de coisa. Agora ferrou, agora mesmo. Eu não queria saber. O Tronley era pra repressar aí. Ou seja, a ganância, a ganância. A Helly, maldosa ganância, ferrou a gente. A morte foi tranquila e pacífica. Obrigada por acabar com isso. Nunca fiquei imaginado que esse bicho ia pra tá ali. Mas era meio óbvio que ele fosse cancar. Mas até que toca, hein? Né? Vai entender. Os caras são muito leite com pera, velho. Eu nasci pra bater as penas. Eu, hein? Até parece que nunca vai ter partida que vai... Ah, mas eles estão com menos um também, ó. E o Zeck. O Zeck deles não... Não tá na partida, então... Elas por elas, ó. E quem é que tá sozinha? No vídeo? Suporte não é. Suporte tá aqui, tá tudo aqui. E a da lá, o TR. O que é o TR? Eu fingi que eu sei o que é isso. Pronto, agora volta. Vem, querido. Pior não é nem o dano da Jinx, velho. É mais o W da... Da Morgana. Tá muito forte. Ela tá fazendo AP. Muito roubada. Deixa eu ver aqui. Essa desgraçada... Tá trolando. Boa. Olha o gato daqui. Vai aqui, vai aqui. Drelha. Drelha. Toma, mulher. Só que eu, tá? E... Solered. Só sai, só sai. Sai, mole. Sai, mole. Olha, velho. Foi eliminado. Dizem que eu não sei quando desistir. Jorou o kill. Em si. Se fosse uma fraqueza. Ó, ficou. Olha, velho. Como me dá muito dano. Tá louco. Puxa, essa bicha é muito roubada. Essa Morgana... É um nojo. Ainda tem esse W dela que enche o saco. Que eu vou dizer. Que você... Que você... Eu poderia tentar arriscar na ult, né? Mas a Jinx tá ali. Ela não vai deixar eu... Eu sozinha ainda arriscava. Mais dois. Vai, vai, vai. Vai, querido. Vai, querido. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai, 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 vai. Tá no farm? Ah, já tá no pé dentro. Tá... Ganhando por três só, velho. Vai estar milhões. Tá com muito item bom. Vai, bate, bate. Bate na torre, meu consagrado. Bate na torre. Sai, 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 sai. Eu faço caldo. O inimigo foi eliminado. O inimigo está... Ela voltou com o inter fechado. Manamune. Se a nossa existência for o caos de outra pessoa... É pra poder usar o... O Q várias vezes. Com certeza. Calma, a gente não tem muita coisa. Vamos arriscar no crítico. Vamos de crítico. Mas quanto vai custar pra mim? De crítico. Vamos embora. O cara, faz isso não, meu irmão. Não faz isso, bicho. Não é tão fidado. Queria o quê? Jogar confete? Estão altamente esfidadas. A magia esteve em toda parte um dia. Ou como os vascais... Eu só não gosto de pegar muito a DC, cara. A DC é complicado, olha. Pra jogar a DC, precisa pelo menos de um suporte mais ou menos, tá ligado? Porque assim, você pode controlar você não se matar. Ah, mais outro cara. Muito pior. Você ainda vai mais dois. Opa, opa. Opa. Vou cobrar. Sobra, 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 sobra. Ele já foi. Ele já foi, ele já foi, ele já foi. Vamos ajudar aqui. Olha, a DC já apareceu. Isso, tá daí. Cada Q, velho. Eu tô me confiando na Q. Ou seja, nunca confie numa Q. Nunca. Nunca confie numa Q. Linda, boa. Vamos ver o que ela... Agora ela vai. Agora, a lógica... A lógica na cabeça dessa Q é incrível. É incrível. Ela... Olha lá. Tá, tá. O pensamento dela tá nos luz. Tá nos luz. Ela tá... Ela tá em cyberpunk. Nem lançou ainda, mas ela já tá no cyberpunk. Espera você morrer pra depois ajudar. O pensamento dela é... Tem que ser estudado, velho. Tem que preservar o cérebro dessa criatura. Pra ser estudado. Estudar com uma pessoa dessa. Tá louco, bicho. Corre. Corre. Sai, querido. Sai, querido. Sai. dá cara esse nautilus é para quê que tu foi ali cara para quê que tu foi ali hein me revele me revele por que que tu foi ali um aliado foi eliminado e esperar completar os 600 dados o render não dá sua renda e não não vamos até o final trolar vamos até o final eu vou até o final da sua renda não tio eu vou aguentar trolou aguentar a minha lista de fazer eu vou aguentar e terminando rapidinho 15 minutos só o pênalti você tá meio que build é essa querido aprendendo a vida com o melequinha foi e a fácil me do o caso desaparecer aqui do nada anda embora embora vamos andar com o time Qual a possibilidade? Qual a chance, fellas? A gente tenta levar até o nosso que puder. Se eu ver que não vamos perder, aí assenta de si que eu sou, mas até agora. O que é, minha filha? Você quer o que? Vou ficar aqui, velho. Vou jogar sozinho? Vou ou nada. Vou não. Vou jogar lá embaixo sozinho não. Quer ir pra lá? Vai lá, vai lá. Protege lá, protege lá. Você tem life. Eu não tenho life. Misericórdia. O que é isso, Nautico? Minha parceira. Cala a boca, Cazux. Para chato. Quer mandar até no que a pessoa vai jogar, não vai jogar. Não quero dar. Acabou, bô. Não, é isso aí, na moral. O que é que eu estou dizendo ali? Não sou obrigado. Não sou obrigado. Vamos ajudar ali no bot. Que tédio. Vamos ajudar o coitado do Nautico. Vai ficar traumatizado. Caramba, cheiro de fumaça aqui, velho. Perto da minha casa. Tá louco? Parece que tá queimando. Vou nem dizer. Deixa eu ver aqui. Feito lentidão. Velocidade de ataque. Esse daqui mesmo. Onde você conseguiu essas coisas lindas? Farei tudo o que precisa servir. Vamos ajudar o coitado. Vamos ajudar o coitado. Ah, tomamos uma na cara antes de sair da base, né? Já pra ficar esperto. Tomamos uma... uma birolada na cabeça. Não vai, não vai. Não vai sem riu. Não vai sem riu, não vai sem riu. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa você vim, deixa eu vir. Aham, o que é isso minha filha, que chapuletada foi essa na minha cabeça Toma agora Quando todos pensavam que iam me dar uma chibatada na cabeça Eis que a Zaya tirou minha carta da manga surpresa meu patrão É surpresa Deixa eu pegar uma pica preta Deixa eu largar aqui, tocar uma pink, piques ódio A gente vai ganhar isso? Não, não dá pra fazer raiva a eles Não dá pra fazer uma raivinha a eles Não dá o gostinho da vitória não Gosto da sorrindo Olha Tamo quase, tamo quase, tamo quase Tá empatado, se você perceber bem, tá empatado A gente tem o que? Tem a Zaya 36, né? Tem o Algana 52, mentira, tá empatado não Caraca, o 24 barra 8, velho Porque eles não sabem aproveitar a vitória Se eles soubessem, eles já tinham ganhado E aí, arrisco pegar? Arrisco? Não, é só guardar É assim que se lida com atenção É só guardar Fiz aquele velho enganation É o enganation É o enganation É o enganation É o enganation Pemba O cara soltou só o que, velho O que? O que mais aqui? O P? O P? Ih, tem P? A passiva Foi ataque básico O que? Ataque básico A passiva Mas a zona Ainda teve um pouquinho do Do dano mágico da Morgana Oh, delícia Já acorda assim, já Tomando uma pra acordar Oh, master Por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Qual a necessidade? Vou dar não Vou dar não Dá pra ganhar isso Sua torre foi destruída Não, eu nasci pra bater as penas Mentira, dá Por que eu não gosto de ir da sua renda não? Que ela nos foi inimigada Vamos embora, vamos embora Vamos três, vamos três Se for os três contra um A gente ganha, bora Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Ai, não vai Vem ela Caramba, véi Que minha chata, véi Tá louco Acompanha mais não Que louco, cachoeira Vem embora Mas é, só estuna Depois o quê? Três Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem O desgraçado Por isso que eu não gosto muito da DC É muito papel É muito papel É explodido É explodido Não tem nem chance Não dá nem chance Não dá nem tempo de dizer assim Payday Não dá tempo Não dá tempo, véi Que acanalhação é essa, vixi Dava bater o Tato? Dava, mas não adianta juntar muita coisa não Eu acho que não Já tá afidado Simbora, simbora, simbora Mas pelo lado positivo Eles não tão conseguindo dar o GG, né? Que é o que importa E pra tentar empurrar esse jogo o máximo possível Pro late game, né? Só pra encher o saco, sabe? Só pra fazer raiva Vamid, 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 vamid Vamid, vamid Vamid, vamid A Jinx ali Precisa saber de todos os seus companheiros Dê-se como se sua vida dependesse disso Aí se a gente andar junto, dá bom Vamos andar junto Simbora, simbora Vem vim Toma Eu sabia Eu sabia Eu sabia que eu te contava Barata do esgoto do Chernobyl Barata do Rio Tietê Sabia que a vingança A vingança A vingança Eu sabia Simbora, simbora Ainda há um pequeno aspecto Cara que é isso Não é sniper Pegando o finalzinho 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 Na pontinha Do Do Sniper da outra Dali, dali Não dali Vamos andar Bicho O cara Tivesse um masteria aqui Oh rapaz Esses caras Tudo Biscoito de leite Ai, não vou quitar Porque falou que eu jogo ruim Meu irmão Meu irmão Esse cara tá muito dodói Mas é aquela coisa Jogar junto a gente Jogar junto a gente Vambora, vambora Tem esperanças Tem esperanças Cara Para essa casa Olha aí Olha aí Olha aí A capacidade Do ser humano De mostrar Superação Capacidade Ser humano É Uma máquina Além de Fidar Olha aí A esperança Torna os corações Daqueles que estavam Desamparados Daqueles que não tinham Nenhum Empim de esperança Estou sentindo Irmões Estou sentindo Que pode Acontecer Aqui a virada Eita Eu vou dizer O barata Desgraçada Barata Essa barata É uma barata Nojenta Sabe aquelas Que você taca Baigun Então Sabe Só que eu não Mataria ela Primeiro com Baigun Não Primeiro eu daria Uns Quatro Chineladas Com uma Vainazinha de pau Depois tacava Um pouquinho De Baigun Por cima Fogo Que era o zine Acho que derra Para jogar um Algo Depois em cima Só para queimar Vamos comprar Uma adagazinha E vamos embora Aqui não tem segredo Infelizmente Ele vai me marcar Esse cara vai me marcar Né Ele sabe que eu vou explodir Eu estou que nem o que? Estou que nem uma bufa Ele chega Bufa Já foi Quando você vê já foi Então assim Eu não posso andar Sozinho Vai lá Vem lá Vem lá Vem que é isso Cara Isso aí Eita caramba Matei Não Mas ele deu assistência É o que importa O que vale a assistência O que vale a assistência Eu quero bem saber Eu não joguei muito Eu não joguei nada Eu não vou nem ali não Tá louco O bicho vai dar uma Uma voadeira em cima de mim Eu não falei Eu não falei Tá vendo o cara O W do bicho Ele só deu o W Ele só deu o W O W Nem pegou o salto Nem pegou o salto Deixa de mentira Porque salto não pegou não Só que pegou esse salto Foi mentiroso Se dizer que pegou esse salto Foi mentiroso Não pegou Já tava longe Flechei Flechei O que matou foi isso aqui Isso aqui Isso aqui Ele tá dando O O O Smite Isso Tá O famoso Jungle Apelão Precisa matar Puxar Descer Porque não se garante Contra Nossa Tertinho Eu vou chorar Tá né Deixa eu ver Tá Cara É muita paia Jogar de ADC Nessas Se você quer mudar Alguma coisa Tá louco Por isso que eu só gostaria De jogar assassino É isso Tá se levando por isso Tá doido Tá doido Passei Você tá com um papelão A gente leva Bora aqui Bora aqui Bora com a Fintu Vamos Vamos levar Filho Vamos levar Meu anjo Todas as mulheres Querem dar conta Ah ele tá ali Vamos Ixi Ela quer ir embora Deixa ele ir embora Vamos levar nós Vamos levar nós Aproveitar que o Kha'Zix Tá no Baron Né A gente vai aproveitar isso Aproveitar que ele tá no Baron Já fez Caramba Fez rápido Fez Rapidinho Dá pra gente levar Essa Essa Será que dá Será que dá Acho que dá Quem é que tá dando TP Não tem meu amor Não tem O que você quer fazer aqui Vamos bora Vamos bora Não tem A gente já levou Duas torres Duas torres A gente tá jogando O fino do fino Ai Vai Ai Agora Linda Maravilhosa Eu matei Mas eu Fim O que? Contribui Uma jogada Mestre Né Uma jogada Mestre Se tivesse alguém Na base Para defender Eu não vou defender Não tem condição De defender Aquilo Sozinho Com essa barata No vento Não dá Vé Essa barata É me explodindo Dá um W Me estoura Boa Volta 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 Vaigonela Vaigonela Vai Vaigonela Vai Cadê tu? Vaigonela Fica só olhando Vai 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 Vaigonela Vai Vai Tá Tá bom Né Tá passando mal Estão passando mal Estão passando mal Né Será que era fácil? Não tô vendo nada de fácil Se fosse fácil Não tava nos 30 A regra é clara Se fosse fácil Não tava nos 30 Voltou base Voltou base Voltou Posso ficar aqui mais um pouquinho Deixa eu guardar aqui Pronto Aqui não tem segredo Andar junto com o time Felizmente Não gosto de nenhum Não Mas tem que andar com eles Né Fazer o que Hum Cara Vocês estão muito Estão muito em cima Não pode andar Vocês não podem andar sim Cadê? Me espera Me espera Vocês estão vendo que Vocês matam Eu inicio a cal A calça é muito boa E vocês matam Tem que ser assim Tocando Aqui ó Mede 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 Aita A lá vai a barata Já tá se preparando Pra pegar Oh Desgraça Tá bom Vamos parar Vamos parar Vamos parar Já pode É que eu vou dar Pule Estou pensando Sinceramente Em base Ou eu deixei ele Vem pra cá Cara Não dá É muito Pouque Muito Muito Pouque Sem lógica Tá muito Pouqueiro 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 Pouquemonzeiro Vai ganhar Ah Ai Sai 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 Ué Morri do que? De susto? Morri de susto? Foi? Que não pegou Aquele ali Vai anjo Grilha anjo Grilha anjo Grilha anjo Posso até perder Mas não dá pra sorrir Não Fazer o que né Fazer o que Isso aí Voltamos Voltamos A live Já Com Essa estreia linda Maravilhosa Pra vocês Essa barata nojenta Né Deixa eu decolar o nome Desse maldito Pra Sec Sec 20 Seca Seca 20 Matar Cérebro igual O tamanho do Do Não Vou ficar até calado E é isso aí Pessoal Valeu Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.